Quantas coisas que eu fiz Você me ensinou depressa As voltas que o mundo dá Você me ensinou depressa As voltas que o mundo dá Hoje eu estou sozinho Não tenho carinho nem onde ficar Desprezei minha família Esqueci de tudo, perdi meu lugar Você me ensinou depressa As voltas que o mundo dá Você me ensinou depressa As voltas que o mundo dá Ando de cabeça baixa Só estou pensando onde vou ficar Uma coisa aprendi E essa lição também vou lhe ensinar Você vai aprender depressa As voltas que o mundo dá Você vai aprender depressa As voltas que o mundo dá Ando de cabeça baixa Só estou pensando onde vou ficar Uma coisa aprendi E essa lição também vou lhe ensinar Você vai aprender depressa As voltas que o mundo dá Você vai aprender depressa As voltas que o mundo dá Até e Lala 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 A CIDADE NO BRASIL